Estamos de volta com o segundo mapa da grande final da série C de junho, Bounty Hunters contra Divina. Divina levou o primeiro mapa e agora Bounty Hunters tem que garantir essa vertigo para quem sabe levar para o Decider na Anciente. Eu sou a Nesteras, ao meu lado, meu querido Conor, o Zelo, seja bem-vindo, volta! Salve, salve, Nessa! Estamos de volta e o que está de volta também é o Itaú. É o patrocinador master das ligas da Gamers Club, vem fortalecendo aqui o nosso cenário, fazendo o sonho de cada um que quer se tornar um jogador profissional cada vez mais possível. Então, hashtag, isso muda o game porque é o que o Itaú faz. O Itaú, ele muda o game, Nessa! Muda demais! E o que muda o game também é esse pistol round, garantir esse pistol pode ser bom demais para os dois times. Eles vão jogando com calma, o Tormento passando por essa região. Tem gente que chama de ligação, tem gente que chama de Harry Potter. Como é que você prefere chamar o Celo? Ah, ligação. Fica aí a dica, então, do nosso queridíssimo Celo. E vai ter round da Divina agora para o Bombside também. O Loki já derruba o MTS e fica apenas um centésimo de MTG para trabalhar. Tomou um HS e um NKzinho, mas ele acaba trocando aqui. E olha aí, antes mesmo de garantir o plunge da C4, a Divina já tem o pistol no bolso. 1 a 0, Divina. E, Nessa, se eles venceram o primeiro mapa, eles vão jogar com muita tranquilidade, vão jogar muito solto, com muita confiança aqui no seu mapa de escolha. Uma vertigo aqui que começa do lado TR, favorável para a equipe Divina, consegue trazer o pistol. A equipe da Mountain Hunters opta por fazer o econômico seco, né? Para antecipar esse primeiro armado. Sempre menciono a importância do primeiro armado quando você joga do lado CT, principalmente quando você começa perdendo o jogo. E quando você faz esse eco seco para antecipar esse primeiro armado, ele acaba sendo ainda mais importante. E o econômico seco total, então, da Mountain Hunters, a Divina, vindo com a K47 e Galil. Todo mundo conseguiu comprar bastante, apesar do plunge da C4, se não me engano, ter sido depois do tempo. Então, não forneceu aquele dinheiro para o time todo, né? Mas como já tinham feito os abates e tido o mérito de vencer o round, já vieram bem armados. E estão caindo no stack, hein? Todo o time da Mountain Hunters por aqui, só que o lag faz um trabalho com direito a spray transfer perfeito. E finalização do NKZ, o ponto é da Divina, 2x0. É, spray transfer perfeito, porque spray bom é na Gamers Club, né? Belíssimo spray do lag para garantir. Era um setup bem interessante, na verdade, por parte da Mountain Hunters, só que eles imaginaram que a equipe da Divina iria trabalhar com alguns utilitários, iria vir fazendo algum barulho, justamente para eles antecipar a play. O problema é que vieram totalmente no silêncio, o lag abrindo o pixel, que é de vantagem para quem está jogando do lado TR. Dado também o fato de que tinham vantagem bélica, acaba sendo um round tranquilo aí para a equipe TR, 2x0, primeiro armado nas mãos da Mountain Hunters. Primeiro armado, então, da Bowie Hunters agora, e tem que tentar trazer o primeiro ponto, né? MTS já refaz a smoke aqui da boca do V. O Tormento teve a leitura de que podia ter gente avançada, ficou marcando o fade da smoke, não encontra ninguém em MTS, se descer a escada vai passar por aquela brecha, mas parece que puxou a própria colheira, resolveu não dar sorte ao azar nesse momento. Não tem porquê, porque o Strayfer já está ali embaixo, não tem porquê ele correr esse risco, eles sabem que essa smoke às vezes não fica perfeita, então já tem um jogador ali embaixo, não tem porquê você correr esse risco. Fica ali no elemento surpresa, a hora que o seu companheiro começar a trocar tiro, você aparece. Mas olha aí, o Potion Hunters opta por recuar, né? Recuaram, mas não por muito tempo, agora sim começa a execução rumo ao Bombside da B. Strayfer já voltou, está jogando bem lá de cima. Divina limpando pixel a pixel, vindo pela escada, o MTS cravado lá de dentro do Default. A equipe da Bowie Hunters, que acabou tirando a cara lá da B, acaba negando a informação para a Divina que domina essa escada. O próprio irmão olha o timing, o MTS traz a first kill favorável para os contra-terroristas. A resposta da Divina foi rotacionar inteira para o Bombside da A, onde tem apenas o Antonini para segurar toda aquela região. O Antonini ficou muito cego na hora que voltou a ver, conseguiu derrubar dois jogadores. Fica só o Enigazin e o Loki agora para tentar fazer alguma coisa. Puniram o Antonini, recupera a C4 Loki. Opa, dá licença. Com licença, meu irmão. Faz o planche da C4, no limite do tempo. Finalmente, já chegando no Prefire, derrubamos dois players e o ponto vai para a Bowie Hunters. O primeiro deles, 2x1. É importante demais esse primeiro armado, como eu disse, né? Quando você antecipa, você faz o action para antecipar esse primeiro armado. E mais importante, tem que a Bowie Hunters conseguiu manter quatro jogadores vivos. E agora, tenho que mencionar, né? Que posiçãozinha chata do Antonini, viu? Dificilmente o jogador TR entra virando por ali, tanto é que o Antonini acaba ficando cego, ele não se precipita, né? Não atira enquanto estava cego e isso faz com que a Divina não mire nessa posição dele. Era uma posição extremamente... Extremamente não, né? Tinha ali um plástico na frente dele, mas era extremamente visível. Só que é tão improvável um jogador ali, né? Tão incomum que a equipe da Divina acaba não mirando ali e faz o Antonini ser muito efetivo no round, trazendo duas eliminações importantes. Se ele é treinado logo depois da primeira eliminação, acho que o round iria a favor da Divina. Porque era um setup de after plant que ficaria muito favorável, dado o tempo que eles teriam para se posicionar. Mas tempo realmente foi um fator que eles não tinham muito, né? Lantaram já no limite do tempo, depois o time da Bowie Hunters já estava chegando por inteiro. Acabaram não tendo muita oportunidade. Agora é um round mais ou menos armado. Tem Desert Eagle no NK. Pular para não levar tiro letal. E o time da Divina começa a progredir com essa direção. A C4 foi dropada. O Tormento também vai cair. E o SPX conseguiu chamar para um 2x2. Recupera agora uma K47. Vai garantir o plant de volta para a rampa. O problema é que o NKzinho não achou nenhum armamento perdido no meio do caminho. Ele continua apenas com a Desert Eagle. É, ele tem que jogar num posicionamento agora de tentar criar o espaço favorável para o seu companheiro brilhado e AK, né? Tem que tentar chamar atenção, tentar dar esse primeiro pique. A chave aqui é que a Bowie Hunters tem uma Smoke. Que vai ser de extrema importância se eles quiserem realizar esse defuse. Tem uma flash só do lado da Divina. Tá no STX. A Smoke já foi lançada. Lançada, MTS agora responde com essa flash. Eles vão ganhando um pouquinho de espaço. O NKzinho já sobe pela caixa. Tá tirando completamente fora do lugar. Vai tentar ir na faca. Acaba facando o jogador errado. A C4 foi defusada. O ponto é da Bowie Hunters. É, como eu disse, né? A Smoke seria de extrema importância para a equipe da Bowie Hunters ter sucesso, né? Tinha um defuse kit. É justamente o jogador que vai fazer esse desarme da bomba e consegue trazer o ponto. Dando o cover ali, essencial. E um ponto importante que você mesmo mencionou, né? O NKzinho não acha nenhum armamento. Então ele tem que espamar de eagle, o que é muito mais difícil de acertar quem tá defusando. Se ele tá com uma Galil, com uma K47, de repente o round poderia ter sido outro. Mas a equipe da Bowie Hunters muito inteligente faz o smoke release e o defuse e consegue trazer esse bate no placar. E vai ter pressão agora pra começar a estragar. A Antoine segura o primeiro na sequência. Foi treinado pelo Loki. E o round rápido da Divina acabou sendo freado por conta do paredão de smokes. O Reis agora vai jogar aqui do corredor. Um pouquinho recuado. Usa a fumaça a seu favor. A MTG também pegando informação lá de dentro do bomb site. E a Divina começa a subir. Que isso? Ele, assim, tomou muito dano. Ele ficou com 1 de life pra tentar sobreviver. E o MTG acaba dando o disparo em mão. O segundo é certeiro na cara do Loki. Vai buscar mais um abate por aqui. O STX não estreita, tentando fazer ele errar o disparo. Mas ele grava e fica o lag e o NKZ agora num 2x4. Sendo que só tem um centésimo de NKZ pra trabalhar. O lag tá com menos da metade da vida. E na hora de confrontar dois jogadores, não teve o que fazer. O Reis faz aí a limpeza do round. E o ponto de virada da Bounty Hunters, 3x2. É, dois pontos que pra mim foram um pouco de vacilo. Começando pela Bounty Hunters, né? Faz esse domínio rampa de maneira muito solitária ali o jogador e acaba sendo treinado. Deixa o round favorável. O BATX4 é muito favorável pro TR. Mas aí a Divina cometa um pequeno vacilo. Faz o paredão do Smokes, consegue se treinar, pegar a informação da WP. E a Molotov acaba... O jogador, na verdade, que pega a informação da WP, ele acaba abrindo antes da Molotov vira. Feio o paredão do Smokes, ele não esperou a Molotov, que justamente ia tirar a WP do lugar. E ia criar um espaço pra ele conseguir jogar. E com isso ele acaba sendo punido. Falta um pouquinho de paciência pro Partido da Divina pra trabalhar melhor o round. Principalmente com esse uso de utilitários. A Bounty Hunters agradece. Vira aqui o placar, chega no seu terceiro ponto e bota a Divina no meia-ponto. E o lag já foi pescado, hein? MTG fez um belo pique ali pela rampa. Agora a Divina tenta responder com velocidade pro bomb side também. Desesperam esse page da Smoke. Trabalham bem no finalzinho dela, só que acabam ultrapassando. Opa, o tormento acaba errando os disparos. E o strafer marotado vai derrubando todo mundo. Fica apenas do FTX, 4 cada strafer no econômico simplesmente perfeito por parte da Bounty Hunters. É, consegue aqui um bom round. A equipe da Bounty Hunters não passa o susto. Bela jogada do strafer, né? Ele se mantém ali bem posicionado. É o elemento de surpresa do round e consegue maximizar isso numa tripla eliminação. 4x2, assume a liderança, consegue criar um pouco daquela gordurinha econômica nesse lado de CT, que é de extrema importância. A Divina volta pro armado, mas ainda sem a WP. Sem a WP então na Divina, vão ter que jogar um pouco mais na close distance, né? MTG procurando o pixel perfeito pra salvarado. Acaba passando o pixel pra direita. E o Loki acha o maquilho importante do Antonini. Teve tentativa de resposta por parte da Bounty Hunters, o Reis agora. Mas a Smoke é avançada aqui pela banana. Não fez ainda, agora sim. Mas a Smoke é avançada. E espera pra ver se vai ter resposta por parte da Divina. Só que eles estão na vantagem numérica, Celo. Exato, né? Vantagem numérica aqui pelo ATR. Eles não têm esse domínio da rampa ainda, mas acredito que eles vão pelo menos tentar simular esse domínio rampa pra empurrar os jogadores da Bounty Hunters e forçar uma possível rotação de um dos jogadores ou até mesmo alguém vir buscar uma informação a mais numa das pontas pra valorizar essa vantagem numérica. Eles puniam mais um jogador de graça, né? Da Bounty Hunters... Pode falar. Eu ia comentar que o time da Divina, claro, é o TR que tem que propor jogo. Mas quando o CT tá na desvantagem, tem que buscar. Porque não dá pra ficar dois em cada bomba e ou guivar completamente o meio. Você sempre vai acabar sendo sanduichado ou sendo atropelado com a entrada de vários players na sua região. Presente. Exatamente. Perfeito. Eu ia colocar que a equipe da Bounty Hunters tem que correr um certo risco. O risco que eles correm é não abandonar a região da rampa. Eles mantêm um jogador só mesmo depois da Divina jogar muitos utilitários lá. Isso proporciona uma rotação antecipada que pode ser favorável pra CT. E a entrada na B fortíssima. O MTS tinha segurado um. Agora o Streaker vai sobrevivendo. Ninguém tá achando o cara. Simplesmente virou invisível. Mas acabou não durando muito tempo. O reis tá sozinho no mundo. Só que tá vindo pelas costas. Vamos ver se a Divina vai ter leitura. O reis tem que se movimentar bem. Tem que cravar a HS pra fazer esse clutch de um X2. É o STX que garante a rasgada. Terceiro ponto da Divina. 3 a 4. 3 a... Consegue o terceiro ponto aqui da Divina no belíssimo round. E que jogador tá sendo strafer? Apesar de não conseguir o ponto, ele causa uma... Uma confusão muito grande nesse momento. Precisa de saber. Se não fosse a vantagem numérica favorável pra equipe da Divina, esse round poderia ter sido diferente. Então essa primeira eliminação que tá indo a favor da equipe TR tá sendo muito prejudicial. A equipe da Bot Hunters tem que tentar rever esse posicionamento pra tentar fazer que falhou essa situação de 5x5. Novamente, ó. Foi procurar jogo. Vantagem numérica pra equipe da Divina nos momentos iniciais do round. Isso favorece ali o jogo do lado TR e proporciona um risco nessa rotação. Só que o MTG buscou que bela eliminação, diga-se de passagem. Pescadinha do MTG. E o MTS vai aproximando agora que passou a MP9. Com isso, o MTG já vai rotacionando, voltando a marcar a região do meio. A Divina parece que vai tentar bater novamente na região da rampa. Mudar um pouquinho a situação. E vou trazer um comentário do chat pra você, Celso. Dois comentários, na verdade. Mano. Falou, cheguei atrasado, mas vim. Salve, né? Se salve, fofo, barriga verde. Beleza. É que aqui na nossa região, o pessoal de Santa Catarina é chamado de barriga verde. Ah, ó. Vivendo e aprendendo. Não sabia dessa. É. E o Guilherme falou, dizem que Vertigo é o mapa preferido do Celso. Quem é que tá me difamendo? Quem disse uma coisa dessa? O MTG novamente trazendo uma equipe importantíssima. Agora o lag passou pro bomb site. Vai tentar suprir. E por dentro das vão que consegue a rajada no Antonini. E o MTG tá sozinho no mundo. Acaba errando o disparo. Agora se encrava no adversário. E vai rotacionar pro bomb site também. Onde o Tormento já tava esperando. É. Empate na tela. 4 a 4. É. E olha só. Repito, né? Olha toda a dificuldade que a equipe da Bounty Hunters encontra quando ele sofre essa primeira determinação rápida. Tudo bem. O MTG desconta na sequência. Fica um 4x4. Mas o 4x4 ainda é vantagem TR. Alguém vai ter que se sacrificar do lado CT. Algum bombe vai ter que se sacrificar no caso. E ficar fragilizado no 4x4. Então é uma situação complicada. A equipe da Bounty Hunters precisa rever esses momentos iniciais do round. Ou vai fazer uma abordagem um pouco mais agressiva na rampa. Ou no ponto de sair da B. Mas que envolve um pouco mais o número de jogadores. Já mencionei que a abordagem na rampa tava sendo feita de maneira muito solitária. A trade tava indo favorável pra Divina. Agora, novamente, uma abordagem muito solitária na região das escadarias. Situação de vantajosa novamente pra Divina. Tem que tentar rever esses momentos iniciais. E olha, a first kill veio na USP do Strafe. Ele que tá tendo uma excelente partida aqui no mapa da Vertigo. NKZ não consegue se apagar. São duas kills na USP do Strafe. E o round, que era pra ser tranquilo pra Divina, acaba ficando problemático. Antonini já tá com uma WP. O MTG recupera uma K47. E eles têm o domínio completo da rampa. Sabem que vai ser pro bombsite da B. Vão tentar chegar tomando. Antonini acabou jogando solo com essa AWP. Na Molotov vai atrapalhar passagem. MTS muito cego. Não consegue brilhar. E um 3x3. Agora 3x2. E com a C4 plantada. Favorece demais o time terrorista. STX achando a bala na cabeça. E o MTG... Só trouxe mais uma kill. Um round caríssimo pra Divina. Mas que acaba indo na direção deles. Caríssimo, mas demonstra um entendimento de mapa muito grande por parte da Divina. Porque eles sabem que estão numa situação 3x5. Sabem que a vantagem bélica é favorável pra eles. Tudo bem. Tinha uma WP no outro lado. Mas sabiam que era um sem coleta. Um F seco. Então o que eles fazem? Fazem punch da C4. Agressivo pra esse lado CT. E com os três jogadores. Justamente pra pegar essa rotação que a Bounty Hunters vem fazendo. E com isso eles conseguem isolar esses confrontos. Então a vantagem numérica da Bounty Hunters acaba sendo dizimada logo quando eles vão tentar fazer esse retake. Quando eles vão tentar começar a fazer esse retake. Bem jogado pela Divina. Uma decisão muito inteligente. Tomada de maneira muito rápida. Bem jogado. 5x4 assume a liderança novamente. E tem Smoke Bono A aqui pela rampa. Só que o Antonini teve a leitura. Deu rajadão. E já deixou o deck com 37 de vida. Acaba saindo na pior. O time da Divina nesse primeiro contato. Mas não perde nenhum dos jogadores. NKZ vai fazer a rotação de volta pelo bombeiro. Trabalhar junto com o STX e com o Loki. Por essa região central. O time da Bounty Hunters. Ainda sem muita informação de mapa. E esse paredão aqui no meio. O bloco acaba sendo muito eficaz. O NKZ depois perdeu dois companheiros. Faz a trade e chama igualdade numérica. Loki olha o Antonini como chega. Mia demais nos jogadores. Tracer finaliza. E fica o Tormento. E o Loki agora pra tentar fazer alguma coisa. Tem que ser Clutch do Tormento. Pra não ser empate de novo. Ele acha o primeiro. Sabe da onde vem o Strafer? Já tem um Smoke agora. Pra atrapalhar um pouquinho a recuperação. Do adversário. Só que o Strafer teve a leitura de que o Tormento ia abrir no outro lado. Tá cravado no pixel. Com o HS. Ele chama o Clutch. Três abates do Strafer. 5x5. 5x5. Agora ficou uma situação completamente diferente. Porque a equipe da Divina faz uma abordagem como de costume. Buscando essa primeira eliminação. Só que não consegue. A equipe da Bounty Hunters joga um pouco mais receosa. Joga um pouco mais recuada. E com isso deixa a Divina um pouco confusa com a situação. E um 5x5 tenta fazer uma abordagem em meio. Num setup totalmente favorável ali. Pra equipe da Bounty Hunters a 3x5. Vai favorecendo esse lado CT. Backup rápido sendo efetuado também. Claro. Conta bastante. Principalmente pela eliminação pra cima do NKzinho. Que vinha fazendo essa passagem rápida pro Novo. Pra região do Novo. Não conseguiu ter sucesso. Meio a compra da Divina. E a execução pro BumbiSight também. A Divina toda em peso nessa região. Então o Strafer vai ser o primeiro contato. Já acha. A first que no lag leva também o lock. Tirou a cara. Reposicionou. Volta pra marcar. E vai garantindo o terceiro abate. Pode buscar o quarto. Acaba sendo penalizado pelo STX. E o MTS usa a esponja. Pra bloquear a visibilidade. Mas no meio da fumaça. Ele acha o rival. E o tormento também vai ser encontrado. Ponto da Bounty Hunters. 6x5. 6x5. E aí a equipe da Divina não consegue o plant da C4. Fica numa situação econômica delicada. E tem que fazer econômico. Vem o primeiro pause de parte deles. Meu ponto de vista. Um pause extremamente necessário. Talvez não pro round econômico. Mas é aquela situação. Se eles não conseguissem resolver. Nesses 30 segundos de pause tático. Eles tem um round econômico pela frente. Pra discutir ainda. A melhor maneira de se abordar no próximo armado. Bem jogado aqui pela Bounty Hunters. Que consegue maximizar sua economia. Perde somente um jogador no round. Que era complicado. Porque era uma execução completa. E a partir do momento que a Bounty Hunters entendeu isso. A rotação acontece novamente. 5x5. A partir do momento que a Divina não encontra essa primeira eliminação. A Bounty Hunters sabe se posicionar melhor. Tem uma rotação mais efetiva. Porque não precisa deixar uma ponta fragilizada. Não precisa botar um jogador em risco. Pra pegar uma informação avançada na região da rampa. Avançada na região das escadarias. Então joga um setup um pouco mais comum. E com isso a rotação acontece de maneira mais rápida. Econômico total por parte da Divina. A Bounty Hunters parece que realmente encontrou o ritmo de jogo. Dois pontos na sequência. Depois de tomar 3 rounds dos adversários. E agora passa a frente com possibilidade de afastar inclusive no placar. Roundzinho lento, marcadinho da Divina. Novamente eles vão tentando fazer os rivais gastarem o máximo possível de recursos. Pra que na volta o armado seja um pouco pior. E olha o stream. E esse varedão nesse bombizagem tá bem. Só que a Glock do Loki acaba encaixando. Pelas costas tem o MTS. Já leva o primeiro. Vai buscando os adversários. Agora com um pouco de dificuldade. Antonini encontra. E perdendo dois jogadores apenas. A Bounty Hunters encontra o sétimo ponto. É, ponto mais importante aqui por parte da Bounty Hunters. Tudo bem, perdeu dois jogadores. É dentro do aceitável. Mas eles só perderam esse segundo jogador. Porque justamente ele tenta adiantar o pixel pra impedir o plant. E faz essa tarefa com sucesso. Era de extrema importância. O plant da C4 fornece um bônus econômico pra equipe T. Que é bem interessante. Então eles impedirem esse plant de acontecer. Num round de eco seco. É de extrema importância. A equipe da Bounty Hunters consegue isso. Vai fazer a Divina, né? Vira pra um armado sem AWP. A chance do MTG buscar essas primeiras eliminações. Ele que tá muito bem, inclusive, nessa partida. Já tem 11 abates do MTG. Fazendo um excelente trabalho nessas pescadas. A Divina. Dentro do domínio inicial da região da rampa. O Tormento ligado pra ver se rolou um avanço lá na B. O sinal tinha rolado, né? Mas acabou voltando. Já o Antonini não quis comprometer demais. Não quis dar aquele all-win desnecessário. Ele vai ficar só com a região dominada e atrasar qualquer possível tentativa de domínio por parte dos adversários. Vamos trabalhar agora o time da Divina. MTG querendo vir pra pescada. O NKzinho tomou muito dano da Molotov. Tem um combo de flashes, inclusive, vindo na região dele. E o STX tenta chamar o máximo possível a atenção lá pra região do meio. Ele desloca apenas um jogador. O Strafer. Que tá cravado por ali. E o restante continua em seus posicionamentos de padrão. Inclusive, com três players de defesa jogando agora no Bombsite da A. Exatamente. Porque tanto o meio quanto o Bombsite da B estão com bastante informação. Então fica muito desconfortável pra Divina jogar. Eles não conseguem essa primeira eliminação. E o que deixa a situação bem complicada. Vamos entrar no bombe com 20 segundos, Nassi. 20 segundos! E a execução da Divina começando. Tem Smoke já na região do Defoe. O lag vindo por trás pra buscar algum combate. Não tá achando ninguém. Agora sim, a cabeça do MTG entra na mira dele. Mas ainda tem o MTS ali por cima. O NKzinho tá dando cover. Já evita a primeira flash. Segura o player, mas só depois perdeu o lock. A vantagem acaba sendo distribuída igualmente entre as equipes. O Antoineine chegando pra somar. Recupera a AWP. Pode cravar na região do corredor. Mas o lag mais montado no cimento. Aqui o round começa a ficar com uma cara esquisita. Deu já o primeiro clique. MTS vai buscar pela rampa. Encontra o confronto. O lag derruba. 1, derruba. 2, se coloca na situação de 1x1. Tão desejada. E o Antoineine, com o tempo ficando escasso. Sabe que o adversário não vai abrir. Vai tentar ir direto. O lag não tá encontrando. Meu Deus do céu. É de novo o The Fuse Ninja. Indo pro time da Bounty Hunter. E tem que dar o mérito do round pro Strafer. Ele que foi pra região do corredor. Só pra pegar essa smoke e fazer em cima da C4. Mencionei quando eles estavam iniciando o re-tank. Não tem smoke pra C4. E de repente o Strafer achou uma na região do corredor. Consegue trazer essa smoke. O que proporciona ali a equipe CT conseguir esse oitavo ponto. Garante que vai terminar na frente do placar. E cara, um balde de água fria num round que tava muito bem encaminhado pra equipe da Divina. Viu, Ness? Nossa, esse aí é pra dormir triste. Se esse round fizer falta no final. O time da Divina com certeza vai sentir do lado da Bounty Hunter. Esse round aí, Ness, sendo uma lobby que eu tô jogando. A partir desse round é a saideira. Ninguém mais joga depois desse mapa. Mas aí lascou. Porque a não ser que eles virem aqui esse mapa. Vai ter que jogar um ciente ainda. E olha o round começando aí de forma favorável pra Divina. Diferente do que a gente tava vendo. Nossa, o lag atch, a cabeça do Strafe. Ele foi tentar ganhar um pouquinho de espaço. É aquilo que a gente fala, Celo. O time que tá na desvantagem de CT tem que buscar com o Fro. Tem que tentar diminuir. E agora o MTS ficou muito cego. Ainda consegue levar o lag. Só que o Tormento faz a trade. Antonini sozinho no mundo. A grana, por incrível que pareça, não tá boa. Ele tava já pensando no que fazer no restante do round. E o NKzinho marotado no cimento lá do outro lado. Chama o sexto ponto. É, chama o sexto ponto. A economia não é boa porque a equipe da Divina, apesar de ter perdido o ponto anterior, acaba punindo muito a economia. Mantém só um jogador vivo. E isso acaba dificultando bastante o lado do CT. Consegue um ponto importantíssimo pra essa primeira metade. Porque vai ter a chance de terminar na metade mínima, dado que a equipe da Mountain Hunters tem só uma M4. Situação delicada. Não tem defuse kit. Tem poucos utilitários pra fazer esse anti-rush. Então, a equipe da Divina tem que entender o cenário atual e tem que se aproveitar disso. Eles pedem o pause. Estão conversando a respeito disso. Devem imaginar a situação de que a economia não tá legal. E por isso, eles vão tratar da melhor maneira possível. Não é um round pra você jogar rápido e dar a oportunidade da MP9, fazer um avanço com uma bang, da M4 ser muito efetiva. É um round pra você cozinhar o time adversário. Faz as granadas, faz a equipe adversária, gastar o pouco utilitário que tem e depois finaliza com uma certa tranquilidade. Essa seria a proposta manual do FPS, né? Vamos ver se vai ser o que eles vão tentar executar por aqui. Do lado da Bounty Hunters, eles sabem, pouco utilitário, provavelmente armamentos de menor porte, ou seja, de curta distância, também não podem dar esse confronto. Mas, selo, pela velocidade que eles estão vindo, parece que eles vão tentar já no contato direto. E olha como cresce o time da Bounty Hunters. MTG e Antonini trazendo os primeiros abates. NKZin acabou ficando sem bala. Resolveu na Desert Eagle mesmo. E, de repente, não mais que de repente, a Divina consegue entrar no Bombside também sem ninguém por lá. Ah, Antonini vai chegando agora pelo buraco, derruba a C4, coloca o time na situação de 2x2. Só que o STX, numa rasgada, recupera a situação. O rei está agora sozinho no clutch. Vai se movimentando pelo gerador, tenta ganhar espaço, tenta observar alguma coisa no meio da fumaça. Está tudo cinza. A tela dele, zero informações. Agora se encontra. Sabe onde vai vir o adversário. E é clutch do Reis para trazer o round, para trazer a metade para a Bounty Hunters. Bem jogado aqui pelo Reis. Teve muita paciência para trazer esse round difícil. A equipe da Valky Hunters começa muito bem. Porque a Divina, como a gente mencionou, traz um round rápido num momento que não é o ideal. Você acaba caindo ali numa agressivada rampa com três jogadores. Duas MP9 atirando e correndo. Traz um round de volta. Por quê? Porque o jogador que estava de eagle, na outra ponta, que era justamente para jogar o safe, para jogar de maneira mais safe nesse bombe da B, ele avança, acaba sendo punido e entrega um upsite grátis ali para a equipe da Divina. Então por isso acontece essa celeira. A Divina, em teoria, traz o round de volta. E aí, nesse belíssimo clutch do Reis, a Bounty Hunters garante o segundo ponto. A partir do momento que você vai agressivar uma ponta, a outra ponta tem que jogar de maneira mais segura. Jogar cadenciando um pouco, cozinhando um pouco. Normalmente, quem joga mais solo fica com a maior parte dos utilitários para atrasar o possível round rápido e dar tempo do retém ser efetuado com sucesso. A equipe da Divina opta por agressivar rampa e agressivar o golpe da B. Quase que a equipe da Bounty Hunters não consegue trazer o ponto. Então, uma maneira ali que se desenhou para a equipe da Divina ganhar o round, mas numa play individual, o mérito individual ali do Hanks faz o nono ponto ser consagrado para a equipe da Bounty Hunters, que faz uma belíssima primeira metade. Ótima primeira metade deles. Agora vão para o lado desfavorável do mapa com nove pontinhos. Só que lá na Nuke, a Divina, quando virou de TR, é que decolou na frente. O Baruch Hunters vai repetir a mesma história por aqui. O Tormento e o Leg seguraram. Dois Sapestrafer se movimentando. Acaba tomando bala de bereta dupla do Loki. MTS, God e Reis agora. Olha esse duo, os dois parados na boca da entrada. A Divina traz o pistol com várias balinhas de HS, hein? E, Celo, eu queria te fazer uma pergunta agora. Manda! É Reis que fala? Ah, minha querida. Eu pensei que era Reis com sotaque carioca, sabe? Como você preferir, como você preferir. Eu confesso que eu não sei, não sei. Mas é possível que você esteja certo. Eu pensei que era tipo Reis. Eu tenho sotaque carioca e estou falando normal, abre aspas, fecha aspas. Vou esperar o chat me responder aí qual que é a pronúncia perfeita do nome do jogador. É Reis ou Reis. É o que eles falam. E o econômico da Baruch Hunters foi o econômico que a gente espera, né? Não conseguem fazer nada com apenas Glocks. Agora sim, vão para o primeiro armado tentar impedir o empate por aqui, né? Exato, exato, né? Primeiro armado de extrema importância por parte da Baruch Hunters. Trazem bom número de utilitários. Sabe que a equipe adversária não está tão bem armada, né? Eles explotaram pelo menos uma MP9 e uma FAMAS. Então, isso faz com que eles optem, eu imagino, né? Que eles vão trazer um round com uma certa cadência. Não correndo o risco de deixar essa MP9 aproximar o confronto. Porque a gente sabe que é um armamento muito perigoso a curta distância. E isso é o que deve fazer a equipe da Baruch Hunters. É isso aí, ó. Começa o round um pouco mais lento, buscando informação. Por enquanto, sem nenhum confronto. Augusto falou, tá certo. Mineirão mesmo. Perfeito. Reis, né? Reis. Reis. Beleza. Eu peço desculpas, porque eu tenho até dificuldade de falar, né? Eu sou catarinense, meu sotaque já não é, né? Dos mais comuns. Então, esse sotaque carioca aí, eu tenho um pouco de dificuldade. Ah, na verdade, acho que até o sotaque mineiro. Mas o sotaque mineiro também fala o S com X. Agora, sabe que você me pegou? Aí, boa pergunta. Aí, me pegou. Mas, se temos mineiros no chat, alô, galera, manda pão de queijo. Gosto muito. Também, viu? Round um pouco lento por parte da Baruch Hunters. Eles que já perderam o Reis. É reis. Beleza. Show, Augusto. Falou que é mineiro, então não é sacarioca. Tirou a dúvida. É isso. É o reis. Vou falar agora como o Celo estava já falando. Entrada para o Bomb Sight. Dá um MTS. Dá uma balaça. Só que na sequência, o Lock e o Leg vão para o Pitão. Que isso? Olha o Spray do Strafer para garantir o plant da C4. Agora o Tormento e o STX para tentar fazer esse remake. Não dá fácil round para eles. O Tormento joga pela ligação. Vai procurar o primeiro contato. Tenta isolar alguém. Strafer. Três abates. Vai buscar o quarto. O Tormento é que vence. Essa troca. O MTG só fica parado no Pixel. E o ponto era Bounty Hunters. Dez a oito. Dez a oito. E aqui o ponto que acabou sendo favorável para a equipe da Divina no Pisto. Que é justamente o ímpeto em dar esse backup. E impedir o ganho de espaço por parte da equipe adversária. Acaba punindo eles no round de agora. Os dois jogadores querem ganhar espaço ali para dentro do Bomb Sight. Impedir a passagem. E acabam alinhando para o jogador ali. Que se eu não me engano era o MTG. Então ele traz uma eliminação dupla no mesmo spray. E isso dificulta bastante a situação para a equipe da Divina. Tudo bem. Tem mais um armado na sequência. Mas ainda assim. É uma situação econômica favorável para a Bounty Hunters. Que se eles pontuar. É quase que ali o décimo segundo para eles. Ponto que vale dois agora. Para BH. Sabem que não podem deixar a Divina crescer. NKZ traz aí o primeiro abate. Na sequência ele consegue levar também o MTS. E a casa da Bounty Hunters cai. Fica o Antonini e o Strafe para tentar recuperar C4. Para tentar recuperar essa rodada. 2G. Galil e AK. Uma smoke e uma flash para trabalhar. Não está fácil. Não está easy. Mas eles sabem que tem tudo que é necessário. Que é a paciência e a Miroana. O problema, Célec, pelas costas. Já tem o STX. Já tem o Tormento. O Antonini trouxe o abate. Consegue cravar na cara do lag. Isola um. E aí o Strafe só finaliza. A Bounty Hunters quebra a economia da Divina. E crava mais um ponto. E não pode, né, Ness? Um 4x2 a favor da equipe da Divina. Eles deixam os confrontos de maneira muito isolada. Sem uma opção de trade kill. O jogador que estava com mais vida ali é o que fica mais exposto. Ele deveria ter tentado recuar ali para a região da garagem. Deveria ter tentado jogar mais safe. Porque era uma situação complicada. Tudo bem. Estavam numa situação ali de dois jogadores de mira cruzada. O problema é que o NKZ estava muito miado. Estava com life no vermelho. Isso complica demais. Ele não pode se expor muito. E a partir do momento que você fica dependente de ganhar a trocação para ganhar o round. Principalmente quando você está na vantagem numérica. Não é o cenário ideal. Geralmente o cara que está na vantagem numérica para ele ganhar o round. Geralmente é só ficar parado. Mas não foi bem isso que aconteceu. E o econômico da Divina já foi embora. 12 a 8. Bounty Hunters trazendo o anti-eco perfeitola. Round tranquilo aqui para a equipe da Bounty Hunters. Sem sustos. Era o seu que está de vida. Eles vão trazer mais um armado. Mas a situação já se complicou. Como eu disse. Era uma chance da equipe da Divina encostar bastante no placar. Deixar uma pressão muito grande para cima da equipe da Bounty Hunters. Visto que não ia ter um loss bônus muito grande para trazer um armado. Só que 2x4 além de nessa situação machucar bastante a economia. Também deixa a equipe da Bounty Hunters muito confiante. Querendo ou não um 2x4 da forma como foi. Deixa a equipe bem tranquila para jogar bem confiante. E isso pode ser o game changer aqui desse mapa da Verti. Aqui se a Bounty Hunters cravar mais um quebra de novo o time adversário. A Divina tem que se cuidar. Tem que tentar fazer esse ponto de qualquer maneira para acreditar nesse 2x0. Tem flash agora da Bounty Hunters para dentro do bomb site da B. E eles vão recuando em selo. Não vão bater de frente não. Eles infiltraram o jogador por ali. Infiltraram o jogador por ali que pode ser justamente quem vai fazer a diferença. Olha o Antonini passando. O Loki está cravado. Consegue esse perfil. Vamos ver agora. Olha o que vai ser a resposta da Bounty Hunters. Olha onde está o Tormento. Olha ele pela ligação. Deu clear em tudo. O Loki entendeu que vai ser para o bomb site da A. Por conta disso. Já faz essa smoke para travar o avanço da rampa. E tentar fazer o Tormento pegar o maior número possível de jogadores. de costas. Já achou um, dois players. Ele consegue o abate lag também. Crava no rex. E o Strafer consegue diminuir. NKzim fazer o upgrade de armamento. Strafer e MTG. 32 segundos no cronômetro. O time da Bounty Hunters na última rodada conseguiram trazer um 2x4. Agora, selo, é um 2x3. 2x3 em que a rotação ali por parte do STX vai sendo justamente um pouco favorável para a equipe da Bounty Hunters, né? Eles vão ter acesso ao bomb site. É, mas a STX ouviu, né? Já escutou a C4. Agora vai ser plantada. O Strafer para dar essa cobertura. Não teve planta da C4. Ele precisa tentar eliminar todos os jogadores. Só que o tempo está escasso demais. E o time da Divina ainda tira o armamento antes do tempo. Pelo menos ele ganhou o bônus junto com o seu time. Achei até que fosse ser depois. É, pelo menos ganhou o bônus. Mas o fato é que a equipe da Divina traz um bom round, mas poderia ter sido ainda melhor. O Lec, a partir do momento que ele pega a primeira eliminação no corredor, o companheiro dele nas costas já tinha sido eliminado. Não tinha porque ele continuar apertando o W. Não tinha porque ele ir buscar mais uma eliminação. Ele acabou sendo treinado, deixando o round até um pouco jogável para a equipe da Bounty Hunters e perdendo um armamento muito precioso. Então, a equipe da Divina, estou sentindo eles, principalmente por seu mapa escolha deles, um pouquinho assomado aqui nessa vertigo. Estão sentindo um pouco a pressão para tentar finalizar esse jogo em 2x0. Trouxeram a First Kill agora. Mas olha a infiltração. Olha a infiltração que faz o Antonini. Ele que foi brilhante lá no primeiro mapa. Estava faltando um pouquinho dele. E o Strafe, em compensação, 25 abates na conta do cara. de Google Lock. Traz a vantagem. Foi embora do Bombside também. Sabe que não precisa dar esse combate. Sabe que pode recuar com tranquilidade e jogar junto do restante dos seus companheiros. STX, inclusive, Celo. Ficou curioso. Vai tentar pegar info. Acho que a primeira cabeça ele viu. Viu um segundo. Mas já tinha se removido da situação. Tinha tirado a cara. Agora o time da Divina está em igualdade numérica. Só que perde um deles. Ele que vem sozinho no mundo. Situação de clutch para ele. A grana está péssima do lado da Divina. A Balne Hunter's Board está buscando o 13º ponto aqui nesse mapa da Vertigo. MKzinho pelo gerador. Achou já o primeiro. Tem a informação. Não imagina onde está o MTG. Ele que está de AWP. Esse é o momento de preferência. Vou dar um Strafe. Enfim, não vazou o jogador. Consegue chegar no Prefire. Agora já sabe que ele deve estar lá para a região da direita do mapa. Mas o MTG cravado no pixel. Chama o ponto. Chama o round 13º da Balne Hunters. E a Divina vai de novo. Tem a grana completamente quebrada. Reset. Reset econômico por cima da Divina. A situação é extremamente delicada. Principalmente pelo momento que vive. Um 13x9. Chance do 14x9. Provável, né? Que o 14x9. Que não vejo a equipe da Divina forçando o round de agora. Não tem necessidade. Tem que fazer o econômico. Nós vamos. Vai permitir eles trazerem uma compra na sequência. Se eles manterem essas USPs agora. Não se precipitar na compra. E eles precisam, né? Porque vai ser o 14º da equipe da Hunt Hunters. Muito perto de chegar no Map Point. Uma situação que você está do lado de CT. Estava com uma situação econômica comprometida. Vai se complicando. É praticamente o mesmo cenário que a gente acompanhou no mapa da Nuke. Só que dessa vez favorável para a Hunt Hunters. Parece que o jogo virou, não é mesmo? A gente já está sentindo até o cheiro da Anciente. Eu vou até pegar o meu repelente. Se bobear, hein, Celo? Ah, é preciso. Passa o protetor solar. Aquele ambiente hostil lá da Anciente, né? Cheio de mosquito na base. Você já reparou? Faz barulhinho de mosquito. Ah, mosquito. Grilo. É a selva, né? É a selva. Literalmente a selva da Anciente. Para a gente chegar lá, claro, que ainda precisamos passar por essa Vertigo. Mas realmente está parecendo cada vez melhor para o time de BH. Vai ter execução para o Bombsite da A, econômico da Divina aqui, Celo. Aqui não tem muito o que inventar, né? A Divina fez um stack no meio. Não vai ser nessa região. O avanço vai ser lá no Bombsite da A. E eles vão se deparar com uma região completamente limpa, completamente clear. E olha aí. Todo mundo em comboio indo para tentar o retém. Está muito difícil, Celo. Complicado. Complicado demais, né? Aqui é round protocolar. Primeira formalidade, como a gente gosta de dizer, o NKZ até recupera o armamento, mas agora o 1x turno. Opa! O NKZ acabou no montulinho e o MTG na pescada chama. Chama o 14º ponto. 14 a 9. São 5 rounds de vantagem. A Bounty Hunters querendo finalizar esse mapa da Vertigo e levar para a Anciente. É, e sabe da importância do round de agora. Sabe que pode decretar justamente a vitória nessa Vertigo. Porque a economia adversária não está legal. Por isso vem esse pause. Sabe da importância do round. Não quer deixar a equipe da Divina chegar nos dois dígitos. Não quer deixar eles ganhar confiança nesse mapa. Então, situação que a Bounty Hunters sabe da importância. Pede pause e vai tentar trazer o melhor round possível. A Divina, por sua vez, tem um belíssimo armado pela frente. A gente tem a WP na mão do Loki. O STX vai ter M4 com bastante utilitários. Só que, ainda assim, além de vencer o ponto, eles têm que tentar vencer o ponto com o maior número de jogadores possíveis. Porque a economia não é das melhores. Mesmo eles vencendo aqui numa situação de 1x1, 2x1, mantendo os dois jogadores vivos, não vão trazer um round comprado completo na sequência. E isso vai ficando cada vez mais favorável para a Bounty Hunters. Aqui, se fizer, eu acho que é o famoso GG. Ou a Divina faz agora, ou vai ficar muito, mas muito complicado de reverter o mapa. Também acho, também acho. Round da vida aqui para a Divina. Round da vida, round do mapa. Para ver se a Bounty Hunters vai levar para o Decider. A torcida no chat está empurrando. Lazafa falando, vamos, gente, por favor. Para ver se empurra a galera de BH. Vai ser pressão aqui no PopSight da B. O Tormento jogando pelo Cacerasa. Vai ter que se apagar agora. Teve o Molotov no pé dele. Fez a abertura, acabou ficando no meio do nada. Mas consegue trazer o primeiro abate. Na sequência, o Stracer faz a trade. Chama para o 4x4. E a C4 agora já está plantada. Que isso? MTG no meio da Smoke. Ele que vai garantir o plant. E agora a Divina com 3 jogadores a menos. Já está retirando o cavalinho da Silva. Está indo guardar os armamentos. Porque não tem grana. E também, Celo, não tem round. É map. Point para BH. Map point. A decisão aqui da Divina é correta. Tem um defuso de quinte, mas é um round muito difícil. A maneira com que a Bounty Hunters entrou, né? Deu tempo para desganhar muito espaço nesse after plant. Então, a Bounty Hunters chega no 15º ponto. A Divina, por sua vez, vai trazer mais um armado na sequência. Visto que guardou a WP, guardou duas M4s. Mas ainda assim, né? É uma situação extremamente delicada. A Bounty Hunters vem jogando muito bem sua terra. E vem botando bastante pressão. A Kip da Divina conseguiu só 3 pontos nessa segunda metade, Inés. 3 pontinhos de CT na Vertigo. No mapa de escolha dele, Celo. O que será que vai acontecer? É complicado. Complicado, né? A gente sempre menciona. A questão econômica é o que faz total diferença. A partir do momento que você não tem um controle econômico bom do lado de CT, você vai sofrer, independente de que o mapa for. Bora, então, para o que pode ser o último round do mapa da Vertigo. Para a gente finalizar essa MD3, tem pelo menos que trazer 10 rounds na sequência. Adivinem. Não precisa ser na sequência, mas 6 deles teriam que ser. Aqui está realmente parecendo cada vez mais forte o time de BH. NK5 já está de cara com o primeiro jogador. Ele que estava infiltrando, o Antonini. Ali pelo meio, só que a Bauri Hunters vai investir no Bombside da B. Já tem entrada naquela área. O único player segurando é o Tormento, o STX. Vai observar que não tem muito acontecendo. Além da smoke, não espota ninguém. 1 minuto e 10. Bastante tempo ainda para trabalhar esse andamento de round. E agora sim, pressão na região da B. Tormento derruba o primeiro, para, fecha, abre. Vai se movimentando, joga a flecha para cima. Agora sim, finaliza o rex. E fica só o MTS e God para tentar fazer o enciclote. O time da Divina parece que pelo menos vai prolongar a existência aqui nessa Vertigo. Não tem margem de erro, não tem nenhuma forma de deixar passar. Mas o MTS teria que fazer 1 x 5. Difícil, viu, Ness? Esse aqui, acho que se eles deram um prejuízo econômico, já está de bom tamanho. A economia da B. Não está das melhores também, né? Dois jogadores ali sofrem um pouco com essa questão, que é o Antônio e o Reix. Mas é uma situação complicada. Eu acho que guardar essa WP seria de extrema importância. E acho que é o que ele vai tentar fazer. Porque a Divina dificilmente vai querer caçar, vai querer comprometer sua economia no momento que vem. Então, Celo, é aquele momento que não tem muito... Não tem nem muito o que fazer, né? Não tem nem muito o que a gente falar. Então conta pra mim, como é que foi o seu dia? O que você comeu de bom hoje? Rapaz, hoje vou te dizer, viu, Ness? Hoje foi tranquilo. Quanto de dia eu comeu? Olha, mas achou? Achei. Graças a Deus, né? Senão eu estava passando fome. Maravilha, maravilha. Falaram aqui no chat que esse round foi só pra poder finalizar melhor agora. Vamos ver, né? Vamos ver. Os dois dígitos... Eu sempre digo, Ness, time que chega no 15º ponto, se é uma situação de 15 a 6, 15 a 7, 15 a 8, 15 a... Só se preocupa a partir do momento que o adversário chega nos dois dígitos. E é o que a Divina conquistou agora. Conquistaram agora então esses dois dígitos, mas ainda falta um longo caminho pela frente, se quiserem finalizar nesse mapa da Vertigo. MTS estreifando pela rampa, pega um pouquinho de informação, sabe que não tem ninguém da Divina muito avançado. Jogadores todos bem recuados. Vai ter flash agora pra dominar o meio, a Divina fazendo uma play diferente do que estava fazendo. Eles são um pouco passivos em algum round, agora dominam já a região no meio, jogam avançados, Antonini infiltrando aqui pela... De volta pra região da rampa. Marcação acirrada, né? Dos dois lados. É, nenhum dos jogadores, nenhum dos times quer se comprometer muito, né? Olha o Loki, pixel de vantagem pra ele. Pixel de vantagem, não desperdiçou. Agora pode tentar abrir, tem uma Molotov que vai tirar o MTS de posição. Ele que vai responder na direção do Loki, acaba perdendo a sua vida. A vantagem numérica é do time da Divina. Antonini, Higgs e Strafer pra tentar virar esse round, pra tentar finalizar esse mapa da Vertigo. E a grana daquele lado não tá boa, hein, Celo? Exatamente. Ponto importante aqui que a equipe da Bot Hunter tem que se atentar também. Strafer já tá no AbleJ, hein? Olha o cara. Olha onde que tá jogando. Vai ter a flecha agora do Antonini pra que ele possa trabalhar. Fez a abertura. O Strafer buscou o jogo. O Tormento fechado ali por trás da Defoe. Consegue derrubar o adversário. Vai buscar mais um. O Antonini acaba sendo superior e o STX passa a régua. Décimo primeiro ponto da Divina. Décimo primeiro ponto. E o segundo ponto consecutivo, né? Somando os dois últimos rounds, na verdade, a equipe da Divina perdeu só um jogador. Então, vai vivendo aqui bons momentos. Vai encaixando esse lado CT. O Antonini talvez solta um pouquinho da ansiedade de querer fechar a partida, né? Não encontra essas primeiras Divinações quando faz esse round padrão e acaba tentando uma execução que não tem sucesso. Porque falta um pouquinho de pressão em um dos lados do mapa. Falta chamar atenção justamente pra fragilizar uma das pontas, fazer a equipe da adversária gastar utilitários e você ter uma execução com certa facilidade. Então, o Antonini opta por um round rápido na rampa agora econômica se vier o planta e a luz. E essa HE do NKZ acabou sendo muito punitiva. O Rex já perde a sua vida, a galera vai trabalhando nessa região da rampa, mas o time da Divina completamente posicionado pra recebê-los. Então, aqui, ou eles colocam essa Tech Nine pra voar na cara dos rapaz, ou vai ser muito difícil de pontuar. E olha o Tormento, olha como brinca. São três abates pro cara no round econômico dos adversários. com o MTG sozinho pra tentar fazer milagre com uma Glock em mão e sem usar o Tic Tare. Tem nada pra trabalhar. Aqui, se ele fizer o Ace Clutch, eu tatuo o nome dele na minha testa. Difícil, difícil, né? Glock seca, vai ser funcionado, eliminado agora. 15º ponto da equipe da Divina não conseguir o Bunch, mas mesmo assim, né? Los Bônus é o suficiente pra eles trazerem um armado. Eles têm que se atentar a partir de agora porque a Divina vem ficando muito confortável nessa situação que a Bolt Hunter vem apresentando desde que conseguiu o 15º ponto. Falta pressionar um pouquinho, falta se arriscar um pouquinho, buscar esse primeiro confronto. Tem que aproveitar essa vantagem que construiu no placar pra se arriscar um pouquinho mais. Talvez agora, claro, não seja o momento. Já estamos no 15x12, mas a gente chegou a ter um 15x9. Então aquele era o round pra você correr um certo risco, você jogar um pouquinho mais agressivo, buscar essa eliminação de maneira um pouco mais forte e olha aí, MTG pra cima do lag consegue essa primeira eliminação e de repente pode ser o diferencial do round. Pode ser aquilo que vai acabar com um mapa que vai levar a gente pra Anciente. Bounty Hunters vai responder agora pro bomb site da B. Antonini recuando pra A, C4 tá dropada por ali. A Divina dominou todo o bomb da B, tem informação, não tem informação do meio, por conta disso vai ficar de rotate um dos jogadores, o NKzinho agora sim tenta pegar um pouco de info pela janela. Um minuto e dez no contador. A Bounty Hunters começa agora sim a progredir rumo A. tá um dia bem lento. Essa etapa justamente tá forte pro bomb da B, são dois jogadores avançados por lá, deixando o Loki completamente sozinho com a AWP aqui. Aqui o ideal é se o Loki conseguir pegar uma kill e fechar, né? Não sei se é o suficiente, né? Não sei se é o suficiente. Esse é o problema, até porque eles estão com o jogador a menos, usar a Bounty Hunters doida pra fechar esse mapa da Vertigo pra ter a oportunidade ainda de se consagrar a grande campeã da Série C lá no terceiro mapa que vai ser o Decider. 33 segundos e agora sim a Bounty Hunters começa a entrar a NKZ no spray longo, deixou o Antonini muito miado, mas não finaliza o jogador. Agora o Bec da Divina vai voltando. Bastante utilitário pra gastar. Duas Molotovs que tem que ser utilizadas com muita inteligência nessa. A primeira dela já foi lançada lá na região do Cimento, jogou a HE também, o MTG acabou queimando muito, vai cair o MTG, quatro, na verdade, 3x4, a Divina tentando retake, Tormento vai procurando os jogadores, STX consegue levar um, mas o Strife tá vivo por ali e agora é só o Loki que não tem o que fazer com inversão e troca de mapas. A Bounty Hunters leva esse game lá pro mapa da Anciente.